O que eles foram fazer lá que acabaram se perdendo? Bom pessoal, final feliz aqui no caso das pessoas desaparecidas. Graças a Deus foram encontrados. Eles conseguiram sair na fazenda que fica do outro lado da área onde estavam sendo procurados. E estão bem. Levaram algumas picadas de inseto, mas já foram conduzidos para o hospital. Estão a salvo. Foi grande emoção aqui da família ao reencontrar, porque já estavam quase perdendo as esperanças. Mas graças a Deus o final foi feliz. Aqui está o exército que participou também das buscas. A viatura dos bombeiros. E a gente vai estar fazendo aqui uma foto, né? Todos os voluntários. Alguns dos voluntários que participaram não estão aqui para foto, mas através desse vídeo a gente vai estar também agradecendo a eles pelo esforço de ter saído dos seus lares para ajudar nas buscas dessas pessoas que estavam desaparecidas e que agora, graças a Deus, estão bem. A emoção aqui está toda bela. Todas estão muito emocionadas de saber que eles estão a salvo. E aí Tchau, tchau. 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 esses dez dias, como foi que vocês se perderam assim naquele primeiro momento? Então, a gente saiu, entramos no mato ali pra pra fazer uma volta lá e quando a gente se deu por feira já estávamos perdidos e daí a tentativa de sair cada vez mais foi se afundando, se afundando e passemos esses dez dias quando demos por feira já estava com dez dias perdidos sem ter nem notícias de onde que a gente estava E vocês chegaram a construir ali um ponto de apoio, um ponto pra vocês se protegerem da chuva, fizeram ali um barraco e nem sequer usou. Exatamente, a gente chegou no local lá, a gente fez uma proteção lá, porque a gente a intenção era só posar ali e no outro dia já voltar embora e nós fizemos ali e entramos na mata, quando a gente deu por feira estava perdido, não conseguimos localizar o local mais de volta e aí foi só andando, andando e dez dias sem localizar o local de volta. E o que que vinha na cabeça naquele primeiro momento? Por exemplo, o primeiro dia perdido aí sempre tinha aquela esperança que no dia seguinte vocês conseguiriam sair? É, graças a Deus sempre mantive a cabeça o foco no lugar de que a esperança de hoje que amanhã nós saía e assim foi por dano por fim passava hoje, passava amanhã e a gente na expectativa de amanhã sai, amanhã sai e até que graças a Deus conseguimos localizar um lugar lá e saímos, mas não é fácil não, não foi fácil pra nós não. E vocês tinham noção do tempo que vocês estavam ali, os dias que vocês estavam perdidos? É, tinha hora que a gente achava que estava com três dias já, outra hora estava com quatro e assim foi indo por fim quando nós foi ver que saímos a contagem deu dez dias. E agora fala pra gente como foi como foi aí a sobrevivência a alimentação, a água foi fácil aí pra vocês conseguirem isso lá dentro? Então, Mário nós passemos a base de palmito frutas do mato lá que tinha água a gente bebia quando achava às vezes chovia achava a poça d'água a gente bebia ali mesmo às vezes tinha um cipó lá que tem muita água a gente bebia água daquele cipó pra poder não não se passar mal e assim, né, foi levando até que Deus deu um caminho a que a gente conseguiu sair. Alguém de vocês chegou a ter um mau súbito um momento assim de fracasso e pensar assim não vou conseguir. Ah, isso é o que mais passava pela cabeça, né mas eu sempre estava com oração com Deus e pedindo a Deus que me desse força nos momentos de fraqueza que eu estava pensei muitos muitos momentos em desistir aí eu vi que eu não estava sozinho também estava com meu cunhado em primeiro lugar Deus mas meu cunhado também estava junto e se eu desistisse ele também estava mais perdido do que eu então eu sempre procurei buscar a Deus pra que Deus me desse força pra que minha cabeça não chegasse a ponto de querer cometer nada e manter esse foco firme que era sair e graças a Deus com a força de Deus nós conseguimos sair e saímos com saúde graças a Deus. O que que vocês tinham de equipamento em mãos aí nesse todo esse período? Mário o que nós tínhamos na mão era um facão e um celular ainda o celular descarregou no primeiro dia o que nós tínhamos em mãos era esse daí. E no momento noturno durante a noite como que vocês se acomodavam? Mário umas pares de vez umas duas ou três noites deu tempo nós fazíamos uma barraca ainda um foio de palmito essas coisas e umas outras noites às vezes não dava tempo nós parávamos muito tarde nós só limpávamos o pé de alguma madeira ali que tivesse alguma catana um pé de figueira uma coisa assim limpava a foia e deitava ali mesmo e ali nós passava a noite ali no escuro. Conseguia dormir ou não? Rapaz, dormia não tinha jeito de dormir por causa que era muito inseto mosquito pernelongo tudo que você pensar na vida tinha e além tinha ainda do bicho que você vai dormir e de repente pode ser atacado por um bicho à noite. E vocês chegaram a se deparar com algum animal durante essas noites aí? Então é tipo assim nós não chegou a ver nada por causa que a gente estava no escuridão não tinha lanterna não tinha nada mas muitos bichos veio até nós mas e correu de ver a gente acho que ver a gente deitada ali ou pressentir a gente e vir perto da gente e sair correndo realmente sair correndo. E vocês nem sabiam que bicho seria no caso? Não, não não dá nem para identificar o que que era porque é uma escuridão um breu danado aí você só via que o bicho percebia que você estava ali e de repente saia correndo. Bom, a gente combinou aqui durante este bate-papo que eu falaria mais com a Dilson que tem mais disponibilidade de contar tudo que aconteceu mas o Nilson também quer falar alguma coisa a respeito desses dias que eles passaram perdidos nessa região de mata. Nilson uma situação difícil foi a primeira vez que você passou por um apuro desse? Sim foi a primeira vez e eu espero que nunca volte isso acontecer porque rapaz eu não quero sair para ninguém. E qual que era o pensamento que vinha na cabeça assim naquele momento que vocês estavam perdidos vocês chegaram em algum momento pensar que não conseguiriam sair da mata? É mas nós chegou num tempo que nós se nós fossem que rapaz nós vamos sair mais não nós não conseguimos sair mais não porque nós já estávamos a cabeça há mil já. E a resistência física vocês conseguiriam passar mas quanto tempo lá assim por exemplo se não fossem localizados? O nosso pensamento meu do meu cunhado o nosso pensamento lá era no mesmo dia nós não aguentávamos o outro dia não nós já estávamos para se entregar para se entregar mesmo mas aquela força a fé que vocês tinham a esperança falou mais alto e vocês conseguiram localizar uma saída? Foi nós nós foi nós foi rapaz mas nós conseguimos mas nós conseguimos aí mas Deus dava força para nós mas até que Deus abriu essa porta para nós não achou esse pedacinho de paço lá que nós conseguimos sair E vocês conheciam essa região onde vocês saíram? Vocês conheciam a primeira vez que vocês passaram por lá? Não lá eu nunca conheci lá não lá eu não conheço E como foi naquele primeiro momento o primeiro contato com as pessoas que localizaram vocês? O nosso primeiro perguntar sim mas eles já conheciam nós meio de longe já que eles são os meninos que são perdidos eles já sabiam daí eles colocaram nós em cima da caminheta e levou nós lá para a sede aí nós nós almocemos mais dez dias sem almoçar matemos a fome a fome daí graças a Deus nós estamos aí Nilson o que você gostaria de dizer em forma de agradecimento a tudo que aconteceu o apoio que vocês receberam a força tarefa de busca de todas as as forças policiais as pessoas envolvidas voluntários o que você gostaria de dizer a eles? Mas eu queria agradecer a polícia polícia mas militar mas a fazenda Rio Vermelho que apoiou a minha família e os restos dos militares também lá foi muito bom para eles e eu queria também agradecer toda a população que sofreu com nós também que mais orou por nós que quero agradecer isso aí agora vida que segue recuperar certamente ainda não se recuperaram totalmente todos esses dias que vocês ficaram perdidos e agora uma experiência dessa vocês não querem nunca mais não isso aí eu não quero mais não isso aí foi o fogo todo de água já isso aí eu não quero mais não isso aí pois bem agora vou finalizar falando aqui com o Adilson e vou fazer uma pergunta que todos querem saber o que eles foram fazer lá que acabaram se perdendo a gente vai falar com o Adilson e ele vai nos dar essa resposta Adilson fala pra gente vocês foram pra essa região de mata tem experiência na mata como vocês disseram já pra gente mas o que que especialmente vocês foram fazer que acabaram se perdendo lá então Mário a gente tava aqui pela rua aqui a gente acabou indo a gente foi lá fazer uma pesquisa onde no qual era coisa rápida e a gente entrou questão de mil e mil quinhentos metros pra dentro do mato pra gente voltar e e deu nesse erro todo aí e acabou se perdendo e aconteceu tudo isso que você já nos contou mas que graças a Deus teve um final feliz né o momento agora Adilson é de agradecimento é de gratidão é exatamente o momento agora é só agradecer a Deus porque ele a gente passou e a gente tá aqui com vida hoje podendo contar essa história que se não fosse por Deus nós não estaríamos aqui hoje porque a situação que a gente passou lá foi uma situação assim que eu não quero não desejo nem pro meu maior inimigo é uma situação bem complicada no qual a gente levou chuva a gente passou fome e sede enfim a gente tava exposto a todos os riscos mas que graças a Deus com a força de Deus a gente conseguiu sair ontem e estamos aqui graças a Deus agora é só recuperar e esperar que jamais aconteça uma coisa dessa daí então Mário eu gostaria de agradecer as pessoas que se empenharam nessa luta junto com a gente que estávamos perdidos lá a minha família inteira a vocês da da comunicação que se empenharam em divulgar os vídeos em divulgar o relato do que tava acontecendo e agradecer os pessoal que de uma maneira ou de outra estiveram junto com a gente através de oração através da minha família descendo pra lá em busca do exército agradecer ao tenente do exército agradecer ao corpo de bombeiro e agradecer a todas as autoridades agradecer ao pessoal da GNA que deu a força pra minha família lá o suporte pra poder receber os militares lá pra entrar na mata atrás da gente e agradecer a toda a população de Comodoro que esteve presente nesse caso orando de uma forma ou de outra eu fico muito agradecido e espero não precisar disso jamais e coloquei na cabeça que se algum dia alguma pessoa estiver nessa situação pode ter certeza que eu largo tudo que eu tiver pra mim fazer o mesmo que fizeram certas pessoas fizeram comigo porque é sofrimento é doído se está dando uma mata sem ter certeza que você vai sair mas então é isso aí que eu queria agradecer deixar tudo agradecido o pessoal de Comodoro o pessoal da fazenda também né que deu todo o suporte exatamente o pessoal da fazenda lá que recebeu acolheu a minha família dando suporte lá pra poder ficar a base da polícia lá agradecer todo mundo de coração e dizer que estou aqui graças a vocês estou presente aqui podendo contar essa história e agora tocar a vida pra frente só Deus agradecer muito a Deus pela situação que hoje eu estou aqui aqui a minha esquerda está o seu Nelson que é pai do Nilson aqui está a Sandra que é esposa do Nilson e também ela é irmã do Adilson aqui está a Lu a Lucilene Lu do Salão popularmente conhecida que é esposa do Adilson está aqui também nesse momento feliz depois de todo esse resultado e ali está os pais estão os pais do Adilson o senhor Antônio e a dona Zumira todos eles reunidos nesse momento comemorando bastante agradecendo o momento é de gratidão por tudo que aconteceu porque essa história que tinha tudo pra ter um final trágico afinal de contas muitos dias se passaram mas a fé prevaleceu a oração da população de Comodoro dos familiares dos amigos a oração falou mais alto e o resultado positivo aconteceu hoje eles estão aqui reunidos com a família estão felizes por terem conseguido sair de toda essa situação com vida e saúde agora é só tocar a bola pra frente como diz o ditado com as imagens de Arlão Meida Mário Brós para o telejornal Portal da Amazônia Mário Brós Mário Brós